A Clara falou que é pra gravar. Vamos ver o que é pra gravar? É pra gravar bastidores. Bastidores. Bastidores de van. A gente tá... A gente tá indo pro Iupix. A gente tá na 23 de maio, neste momento. Um trânsito mais bonito da cidade. Aquela pessoa, né, Leonina? Vai puxando pra si mesma. Trânsito mais bonito da cidade. É. E a gente tá indo... Hoje a gente tem uma agenda lotada. Olha, gente, tô cheia de projetos, eu não posso falar. Cheia de projetos. A gente pode falar? Pode, né? Pode. Mesmo porque... Então, eu vou passar no ano, não é mais isso. A gente vai gravar o tricô. A gente vai gravar o tricô nesse negócio que é terapia de casais 2.0. É tipo um cantão ao vivo. É. E aí vai ser legal, a gente vai gravar, depois a gente vai fazer legendários ao vivo. Legendários na web ao vivo. É. E... Depois a gente vai pra casa, que a gente é feia, né, gente? E aí depois a gente vai pra casa e eu tenho que parar. Você vê que eu tenho que parar de fazer xixi hoje às 7 da noite e não posso mais fazer? Eu consegui? Nunca. A gente tem um programa na Reset chamado Ex-Tricô. Antes era o tricô dos Brothers, virou o tricô das Minas e agora é o ex-tricô por questões X. Aí a gente tem um quadro nesse programa chamado Cantão do Coracinho. E as pessoas escrevem absurdos pra gente, assim, das suas vidas pessoais, né? E a gente analisa, a gente não tem nenhuma formação, a gente não sabe o que fazer nem com a nossa vida. Não, mas era isso que eu ia falar, como nós somos pessoas bem resolvidas e com vida amorosa perfeita e magras e... E aí a gente vai escolher umas pessoas também. Eu escolhi não, né? Vocês quiserem aqui colocar suas questões pra gente, né? As questões. Tem um divã aqui pra pessoa ficar confortável. Escolhe pra quem quer ficar de frente, pra quem quer ficar de costas. Tem que ficar de frente pra Clara, se ficar de costas já viu, né? Vocês conhecem o histórico da pessoa. É, sou eu. A pessoa faz o te dom dado, já foi processado pela Gretchen. E aí quer falar de mim, né? Mas, beleza. Tem duas pessoas aqui pra contar histórias pra gente. Gente, eu sou um pouco desmemorada. Eu esqueci o nome de vocês. Quem vem primeiro? Eu sei ele. Ele chama Henrique. Esse é o Henrique e ele vai contar uma história triste pra gente. É. É bem triste, tá? Deita, deita. Tem que deitar, senão não tem graça. Freud, aqui é freudiano, meu amigo, vai deitar. Freud desaprova ficar sentado, não pode. Sentado não adianta. Sentado você não vai relaxar. Feita, 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 feita. A gente já percebe uma resistência na pessoa, não é isso? A pessoa tá na defensiva já. Já tá na defensiva. Vou ficar assim, vou ficar assim. Tá bom. Vai contar a sua história, então. O que aconteceu? Conta. Então, eu descobri que meu relacionamento acabou porque trocaram o status do Facebook sem eu saber. Trocaram. 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 Pessoa trocou. A pessoa trocou. Agora, conta o detalhe. Não. Eu acordei, abri o Facebook e tava lá. Fulano está em relacionamento sério com outra pessoa. Na verdade... Na verdade, a gente não tava namorando. A gente tava ficando sério e tal. Não interessa. Não interessa. Mas vem cá, quando não tá namorando, muda o status no Facebook pra um relacionamento sério? Não, a gente não tava com... não tava mudado. O meu não tava mudado nem o dele. Até então. Ah, entendi. Não tinha... ele só botou com outra pessoa. Sente, comunicar. Num dia apareceu assim. Conta mais sobre relacionamento sério. Você ligou pra ele? Você perguntou? Não, eu mandei uma inbox, que até hoje eu espero a resposta. Você o quê? Eu mandei uma inbox, que até hoje eu espero a resposta. Mandou o quê? Inbox. Mensagem. O inbox. Até hoje você espera, mas eu já teria ido na casa da pessoa com fígado na mão, jogado na cabeça dele. Você vai com um cutelo na mão e corta o c**** da pessoa, sabe? Sério? Como assim, gente? Pois é. Você não fez nada? Não, eu mandei uma inbox. Eu mandei uma inbox. Grande. Inbox. Mas... Para. Não, inbox... Eu tenho uma pessoa de 40 anos, eu preciso ficar repetindo as coisas pra me lembrar depois, pra usar, né? No próximo YouPix, sei lá. Não preciso perguntar de novo. Eu mandei, não respondeu até hoje. E você tá esperando, você jura que você acha que ele vai responder ainda? Claro que não, claro que não, já desencanei. Sofri bastante, isso é verdade. Você nunca mais encontrou a pessoa pessoalmente, assim? Encontro, mas falo oi, tudo bom, mas só. 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 Eu sou a favor de violência física nesse caso. Não. Como não? Não. Vocês não acham que tinha que bater na pessoa? Gente, sério. Ou pelo menos agredir verbalmente, ao vivo. Não? Na frente dos amigos? Não? Não. Não. Que bonzinho. Ele é bonzinho. Sou fofo. Não, porque segundo falam, você é uma pessoa muito barraqueira, né? Ó, você ainda tem mais uma chance. Você pode revelar o arroba do cara agora. Não, não, não. A gente fala por você, né? Não, não, não. Não, não, não. Deixa ele quietinho lá, tá tudo certo. Então pronto. Faz quanto tempo isso? Foi no começo do ano, janeiro. Quanto tempo você tava com ele? Sei lá, acho que um mês, um mês e meio. Ah. Gente, que fosse um dia, né? Tá, peraí. Não, não. Vamos analisar isso direito. Você não namorava com ele? Você ficava com ele às vezes? Não, a gente ficava sério. Toda semana a gente se via, uma, duas vezes por semana. A gente se encontrava, saia junto e tudo mais. Ficava sério? É. Não existe isso? Claro que existe. Claro que existe. As pessoas quando ficam sério, cada um tá pensando numa coisa, né? Você tava fazendo planos de casamento. Exato. E ele, de repente, não tava nem aí. Ficava sério, mas, tipo, ficava com todo mundo. E aí se apaixonou e ficou com outra pessoa. Não quero defender a pessoa. Mas eu prefiro... Não é isso, mas... Eu acho que talvez você tenha não confundido as coisas, porque, né? Mas tava levando muito sério. Não, eu confundi. Eu tenho certeza que eu confundi. O que você acha, Lelê? Eu cortava o... Mas essa sou eu, né? Mas você entendeu que, tipo, eles não namoravam e nada? Entendi, mas, gente, sentar e conversar. Não, avisa, né, gente? Avisa a pessoa, é claro. Sei lá. Avisa. Pelo amor de Deus. Por favor, né? Bom, parabéns. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigada. Pega o seu brinde na saída. Bem... Qual foi o seu caos? Me conta. Pera, vamos pegar as informações dela primeiro. Qual é o seu nome? Maíra. Que idade você tem? 20. Quando isso aconteceu? Há dois anos atrás. Certo, você tinha 18, então. Isso, isso. Tá bom. O cara tinha quantos anos? Então, eu estava namorando há uns dois meses e eu descobri que eu não estava mais, porque ele colocou as fotos com a nova namorada no Orkut. Se ainda fosse no Facebook, até ia, né? Mas não. Foi no Orkut. As fotos com a nova namorada. Era um vígamo. A nova namorada era minha amiga até uns dias antes. Amigona. Super. Amiga sua? Amiga minha, de dormir em... Ele estava pegando as duas? Oi? Ele estava pegando as duas? É, então. Quando eu descobri, vi as fotos no Orkut, ele... Até então, eu achava que ele estava comigo, eu e o resto do mundo. Mas eu descobri que ele estava com ela muito tempo antes. Ou seja, eu achava que era namorada, oficialmente eu era namorada, mas na verdade eu era outra. Mas ele te falava que vocês namoravam? Sim, ele me apresentou pra família. Pra família? Sim. Mas você era outra da sua amiga? Pois é. Não, não, pera, tem coisa mal contada. Conta direito as histórias. Não, então, ela era minha amiga tempos antes disso acontecer. A gente deu uma afastada por questões de rotina. A gente não estava se falando há um certo tempo. E eu já estava há alguns meses com ele. Ele era músico. Então eu estava sempre... Ah, que era músico. É. Eu estava sempre com ele, nos lugares onde ele tocava e tal. Conheci a família dele, que ele fez questão de apresentar. Ele conhecia a minha família. Toda aquela coisa bonitinha de um dorme na casa do outro, sai junto o tempo todo. Até que um dia eu reencontrei essa amiga e eu resolvi contar que estou de namoradinha lua. Você chama ela de amiga ainda? Não, não chamo de amiga porque na época ainda era, né? Hoje não. Mas reencontrei e resolvi contar. Aí ela fez aquela cara de paisagem, assim, aquela poker face. Ficou escutando. Na hora que ela virou, ela ligou para ele e disse, eu desgraçado. Vem aqui que a gente tem que conversar. Aí eles conversaram. E ele resolveu que ele namorava só com ela a partir de então, né? Namorar com as duas. Mas ele não... Ele esqueceu do detalhe de me avisar. Esse é de cortar o s*** mesmo. Não é? E fazer engolir depois. Engole. Cortar e dar para a pessoa comer. O que você fez? Então, eu para seguir, já que ele queria fazer tudo virtualmente, ele estava online no MSN e eu fui conversar com ele. E ele não ia me contar do mesmo jeito. E aí, como é que você está? Eu estou bem. Estou também só me ocupando. Eu, por quê? Por causa do seu namoro. Aí ele deu aquele silêncio eterno de 15 minutos. Ele... É. Por causa do meu namoro. Ah, você pretendia me contar quando? Ele... Ah, não. É que aconteceu. Aquela... Sempre aconteceu. Aí me solta em seguida. Ah, mas a gente pode ser amigo. Eu só não posso deixar que ela fique sabendo porque ela tem sentido de você. Ah, tudo bem. Estaria perfeito se eu tivesse 15 anos, né? Mas... Bom, o que a gente deduz daí, além de que o cara é um mau caráter, é que ela é uma idiota. Essa pessoa, né? Porque imagina você namorar com uma pessoa que faz... Você sabe que faz isso, que fez isso com uma pessoa. Ah, não. Comigo não vai fazer. Gente, não caiam nessa. E ele fez. Ok? Se fez com uma pessoa, vai fazer com você também. Ele fez com ela também. Por isso que eu estou aqui sorrindo. Não fez com ela? Não. Gente, estamos aqui da praça do estandinho dele da Zaué, né? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ótimo. Eu também estou... Olha lá. Eu falei de Gaga de Ilhéus e... Tá aqui junto com o Almeirelles. Tá... O Almeirelles é legal. Tá a Melma, ele também é muito legal. E tá um lúdico. A gente vai fazer, a gente vai falar com ele depois. Né, Melê? A Melê tá ficando meio louca. É fome, amigo. Não é idade. Seguém, estou aqui com a Clara e a Lele, que elas são da sessão do humor do R7. Lele, primeiro eu queria dar parabéns pela seleção de humor lá do R7, que está genial. Principalmente pela nova aquisição lá no Mico da Rede. Claro, eu queria perguntar pra você. Você começou, você começou quando os blogs começaram no Brasil e o seu blog pessoal foi um grande blog de sucesso e era um blog de texto. Eu queria saber, se você começasse agora, você acha que seria mais fácil fazer um vlog? Porque as pessoas estão com menos paciência, assim, de ler, texto e tal. O que você acha? Pô, eu sou escritora, né? Eu comecei a fazer vídeo agora, há pouco tempo, assim, então eu continuo escrevendo. Eu ainda tenho um blog, eu escrevo, faço vídeo também, mas, não, eu faria, eu escreveria. Você acha que hoje em dia as pessoas não estão querendo uma informação mais rápida? Você não faria, você faria do mesmo jeito? Não, azar das pessoas que não quiserem ler, não tem problema, ler quem quer. Verdade, olha. E você? E aí, agora me responde uma coisa. Qual é o tweeter de subcelebridade que você indica mais engraçado pra galera seguir? Mulher-maçã, pelo amor de Deus, mulher-maçã é genial. Mulher-maçã, por quê? O que ela fala? Ela inventou um namorado, né? Que chama Marquinhos Prado na cabeça dela, assim. E agora uma pergunta pras duas aqui, a gente falou sobre relacionamento hoje aqui no YouPix. Qual que você acha que é a melhor maneira de chavecar alguém pela internet? Por DM? O que você acha? Ou mandando um convite no Facebook? O que vocês acham? Daquela cutucada? Boa cutucada. Já funciona pra ela? Pra mim não funciona, funciona fazer uma piada boa. Cutucada é tipo aquela buzina do cara que não adianta. Não o cara chega em você. Não dá. É tipo o cara que buzina pra te chavecar na rua, não faz o menor sentido, né? Menor sentido, eu não entendi ainda. É isso aí, menina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí